É uma patifaria! Folem... Cala a boca, eu não perguntei nada! Deixa eu falar? Pode falar, general. Pode falar. Jornal patife e mentiroso! O senhor pediu a troca, presidente! Já tá indo, cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Brasília, Pacata e Ordeira... O senhor pediu uma troca, presidente! O senhor pediu uma troca, presidente!